Estamos a uma semana do Natal e aqui na praia as ruas já começam a ganhar vida, as lojas também com as pessoas, a que vão fazer as compras para esta quadra festiva. No entanto, quem vai às lojas queixa-se que tudo está mais caro. Os altos preços têm sido uma preocupação constante para a população, que vê num cenário econômico um obstáculo para celebrar o Natal. Muitos temem que os preços elevados afetem sua capacidade de compra durante esta época festiva. Os preços até subem cada dia mais, então é dificulta que alguém não faça essa compra de Natal, do jeito que ele está a querer. O problema é que muitos de alguém que tem como comprar esse produto, que as pessoas fazem uma festa, por exemplo, uma festa normal, que não convivem de paz. É dificulta, por exemplo, horas que eu cumpro, por exemplo, só bacalhão, por exemplo, um quilo, para os quantos de quinhentos? E batata, cúmplas, coisas de fase de salário, cúmplas presente. O tempo passa em janeiro formado, por exemplo, eu deposito tudo o dinheiro na Natal, por exemplo, é uma tradição, que capulha acaba, catarapa fica sem fase. E janeiro, quando também fica com dificuldade, quando acaba, pagas tudo na dezembro na Natal. Esse aumento de pressa é um bocadinho exagerado na tudo, na verduras, na presentes, para a maior de ter presentes na China também é sacado. Para quem é consumista, que está gastando com Natal, sim. Mas a mim, Natal para mim é uma guinda fria, é sim, um dia qualquer, sim, nunca está gastando na Natal. Como um artesão, em momentos que para mim, está rendendo para a maioria, não está participando na feira, acho que está. Já agora, por favor, artesão, para fazer produtos, para vender, nos últimos tempos, que coisa, sacaram-lhe, sim. O bocadinho pensa, mas talvez ele pode afetar, que as pessoas diminuem a compra de produtos de artesanato, por exemplo? Sempre está afetado, né? A maioria tem prioridades, então a pessoa está cá para prioridade, para as primeiras necessidades, né? Então, sempre está afetado. Gennifer, já não hoje, mas eu vou começar a comprar presentes de Natal, certo? Certo, sim. A pessoa censar outra reclamaria aumentos de preços de alguns produtos, ex-aumento de catensar outra feita na compra preparativa, as coisas de Natal? Está feita assim pouco, porque está acompanhando tudo, coisa que eu boquei para a coisa ser tudo caro. Passar o Natal na casa dos pais é uma estratégia para não se preocupar com os custos, compartilhou Gennifer Gomes, refletindo a preocupação de muitos em proporcionar uma festa e um ambiente natalino para as suas famílias. Na Natal, em princípio, todo mundo está fazendo esse esforço para comprar seu cortina novo, ser árvore de Natal, ser presente, ser bom jantar. Algo mais, nunca sabemos o que tem feito. E vou particularmente, você está pensando em alguma estratégia para conseguir drible as dificuldades? Sim, mas está falando para não valorizar nosso bem. E aí, me já anda passando pela casa, mamãe, já gasto com nada. Enquanto algumas pessoas mostram-se preocupadas, outras encontram certa tranquilidade. Para que esse camo é, mantendo um X loja, está razoável para mim, o preço. Por isso, não estou achando que está feita muito. Está a depender das condições financeiras de cada um. Por isso, às vezes, reclama, é bom, porque nem toda gente tem aquelas mesmas condições financeiras para comprar o que se tem falta, o que se necessita. Algumas lojas têm clientes fiéis e recebem uma grande quantidade de compradores em busca dos presentes e outros artigos. Não sempre tem crente de nós. Não, nunca soube isso, um bocado. Para se ter essas coisas mais baratas do que ano passado. Clientes já começam também a fazer compras de Natal? Já está começando, já está começando. Mais do que lugar, por exemplo, de estádio ou câmara, está por meio, está fazendo compras, para organizar, para finalizar, por meio. Mais do que empresa. Para o povo normal, está-se depois de 20. Tudo está bem. Tudo está bem. Não é safado, ninguém. Tudo está bem. No entanto, outras enfrentam dificuldades para atrair compradores devido aos preços mais altos, como apontado por Emílio Monteiro. Sr. Emílio, o senhor está trabalhando ali na loja. É a época de Natal que se aproxima. Normalmente é a época que as pessoas sabem fazer o que eu compro. Ainda é essa coisa, mas a partir da segunda-feira já está começando. Por isso já está começando o movimento. Mas ainda está fraco. Nesta época do Natal, enquanto os preços desafiam os bolsos, a determinação em manter viva a magia da data prevalece entre as pessoas, que reforçam a resiliência e a esperança neste período festivo.